Os que acharam, digam amém, era então Jefité, o gileadita valente, valoroso, seu pai era de gilead, sua mãe era uma prostituta, também a mulher de gilead lhe deu filhos e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram ou expulsaram a Jefité e lhe disseram, não herdarás em casa de nosso pai porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, onde homens levianos se ajuntaram a ele e o seguiam. Alguns dias mais tarde, quando os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram os anciãos de gilead, buscaram a Jefité na terra de Tobi e disseram a Jefité, vem, vem ser nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon. Irmãos, nós já ouvimos muito falar sobre os juízes do Antigo Testamento, em muitas introduções de nossas mensagens, a gente fala um pouco sobre esse período teocrático aqui dos juízes, era Deus que falava, Deus que governava, mas através dos juízes do Antigo Testamento, eles eram porta-vozes de Deus na terra, chamados por Deus em momentos caóticos que o povo esquecia esquecia de Deus, que o povo abandonava Deus, nosso Deus que é um Deus muito ciumento, logo levantava um libertador para resgatar do povo a adoração, o louvor e agindo com a sua bondade e misericórdia, resgatava o povo da escravidão dos inimigos. uma hora estava bem, outra hora não, uma hora estava com Deus, outra hora abandonava Deus, era uma bagunça, nosso Deus é rico em amor, rico em misericórdia e foi nesse período que levantaram-se os juízes do Antigo Testamento, são eles muitos aqui, cada um deles tem uma história muito bonita, umas histórias de fracasso e logo após de superação, e aqui eu me encontro com o Jefité, Jefité tinha um problema que as pessoas fizeram ele ter esse problema, um rapaz filho de uma prostituta, seu pai tivera ele com uma prostituta, mas tendo ele sua esposa, também teve outros filhos, mas somente Jefité ele era filho de uma prostituta, logo foram crescendo e na medida que foram crescendo, eles souberam que Jefité não era filho da mesma mãe e do mesmo pai deles, e ao saber que Jefité não era filho do mesmo pai, da mesma mãe, ali começou uma rejeição naquela casa com aquele rapaz, foi o que Jefité passou aqui, um rapaz que foi rejeitado dentro de seus irmãos, e eu preciso aqui dizer algo para a igreja, todos nós passamos ou passaremos em algum momento da nossa vida por uma rejeição, isso é inevitável, eu digo todos, em alguma área na sua vida não tem como fugir da rejeição, rejeição está ligada a desprezo, de repente, ah pastor, rejeição é muito forte para mim, mas também está ligada a desprezo, então a rejeição está ligada ao desprezo, e aí, quem nunca foi desprezado, todos que aqui estão já passaram pela rejeição, já passaram pelo desprezo, e não importa o nível ou patamar que você alcance ou vai alcançar, você vai ter que aprender a lidar com três coisas na vida que eu aprendi, três coisas que você vai ter que lidar e aprender, não me dizer, número um, desdém, desdém é quando alguém te despreza, você, você, todo mundo uma hora vai passar por esse processo, desdém, você, todos nós vamos passar por perseguição, eu não digo perseguição essa perseguição violenta que nós possamos imaginar não às vezes somos perseguidos só porque conquistamos algo é o suficiente para sermos perseguidos mal interpretado, mal visto logo se pensam tanta coisa e a partir daí inicia uma perseguição falácias a seu respeito só porque você conquistou não tem como fugir disso onde você chegar na vida e a outra coisa que nós estamos falando é você vai ter que passar pela rejeição tratar alguém como não tenha nenhum valor isso é rejeição desvalorizar uma pessoa eu não quero você não quero estar perto de você você não tem importância rejeição em algum momento da nossa vida nós passamos por isso como passar eu sei que Deus me deu essa palavra para alguém que está enquadrado nessa situação aqui passando por desdém perseguição rejeição totalmente desvalorizado seja no ambiente familiar profissional ministerial igreja emocional sentimental nós iremos passar por isso e mastigando aqui esses versículos eu quero falar algumas coisas primeiro valorize as qualidades das pessoas olha aqui irmão do detalhe do texto a bíblia fala primeiro das qualidades de Jefeté olha aqui então Jefeté Jefeté gileadita valente e valoroso a bíblia faz questão de falar primeiro das qualidades primeiro das mas tem gente não tem gente que faz questão de só citar os defeitos tem gente que não consegue enxergar a qualidade de uma pessoa não conseguiu enxergar a qualidade em você mas tem pessoas que fazem questão de citar somente os defeitos e o pior é que essas pessoas sabem das qualidades que temos se não soubesse ainda ia se não nos conhecesse ainda ia mas o pior é quando vem de perto porque só quem conhece nossa qualidade quem é de perto e o pior é quem vem de perto sabe das nossas qualidades mas faz questão de apontar os nossos defeitos deixa eu falar aqui uma coisa para os irmãos é possível sim a gente elogiar sem bajular é possível sim a gente agradar alguém sem bajular é possível sim a gente honrar alguém sem bajular porque tem pessoas que estão maus que hoje ou estão fazendo alguém mal porque de repente não estou prestando só para quem está sofrendo mas para alguém que faz sofrer também são dois lados sempre eu preciso valorizar as pessoas pelas qualidades que ela tem dos defeitos já deixa que o diabo faz dos defeitos já deixa que o inferno faz tem gente que faz questão de fazer o papel de satanás tem gente que faz questão de fazer o papel do adversário do acusador do apontador deixa que o diabo faz a parte dele e jamais se enquadre aos planos aos projetos de satanás faça alguém se achar bem faça alguém se sentir honrado independente do seu defeito mas fica tranquilo porque se ninguém te olhar nessa terra as suas qualidades existe alguém no céu e da bíblia que diz é valente é valoroso é valente é valoroso é valente é valoroso não que você seja dependente de alguém para te elogiar não é isso é porque é muito ruim as pessoas saberem as suas qualidades mas só focar nos seus defeitos não é que estamos aqui atrás de elogio atrás de barganha não, não, não de bajulação não é isso mas é um problema grande para quem já sofre rejeição para quem já é humilhado no ambiente e só ser apontado o seu defeito quando na verdade se sabe lá no fundo que existe um valente ali que existe um valoroso ali que existe alguém ali de verdade que existe alguém ali que tem valor valoriza as qualidades das pessoas aqui olha o detalhe todo deste aqui seu pai era gilhado sua mãe prostituta também mulher não adianta gente esse mãe esse porém valente valoroso mãe porém todavia filho de uma prostituta isso aqui faz parte dentre tantas qualidades de Jefté havia um porém 99% dos heróis da fé tiveram o porém e qual era o segredo para que eles se tornassem heróis da fé mesmo tendo um porém na vida deles existe um segredo que a própria bíblia hebreus relata tiravam força da fraqueza eu preciso entender levanta a mão gente eu queria conversar com a igreja mas não consigo levanta a mão eu preciso entender e colocar na minha cabeça que um porém não define a minha história e nem quem sou eu um porém não define a minha história e nem quem sou eu eu posso ser valente sou valoroso sempre vou ter um porém na minha vida mas não é para você jogar na minha cara o porém que eu tenho não é para eu jogar na sua cara o porém que você tem mas uma coisa eu sei com o porém ou não é da minha fraqueza que eu vou tirar força para vencer as minhas guerras aleluia da fraqueza tiraram força como é que tira força da fraqueza alguém me responde oh glória oh glória oh glória oh glória você tira força da força é uma coisa tirar alegria da alegria é uma coisa quem é que tira alegria da tristeza quem é que tira a força da fraqueza está aqui o segredo irmão é você entender que mesmo com os porém da vida que você tem porque todo mundo aqui é sujeito a isso não tem super crente aqui não tem não tem tem sujeito homem sujeito mulher humano e humana nós somos humanos mas não é esse porém que vai definir a minha história e o que Deus tem para a minha vida da fraqueza tiraram força eu quero convidar a igreja nessa noite de hoje a partir daqui desse momento entender que esse porém não define você e outra coisa arranque força da fraqueza quando tiver fraco na lona vai orar vai buscar sem força ore sem ânimo ore sem poder ore é aí que o poder de Deus vai se manifestar porque o poder de Deus não se manifesta na minha força poder de Deus se manifesta na minha fraqueza levanta as duas mãos glorifique é o Senhor quem depende da força que vem do alto segura a mão do seu irmão por favor diga para duas pessoas não deixe o porém te parar não deixe o porém te estacionar não deixe o porém te parar não deixe o porém te estacionar porém fulano já fez isso porém cigano já fez isso porém já fez isso porém não quero saber do porém dele outra lição a rejeição aqui isso aqui é muito forte a rejeição sempre estará na rota de quem é chamado me arrepiei aqui porque na caminhada da vida na rota da vida em algum momento você vai deparar com ela é para quem é chamado não é oi Jesus me ajuda não a rejeição não vai em quem não é chamado o desprezo não vai para quem não é chamado não tem como ser chamado e não tem como ser aceito sem antes ser rejeitado não tem como você ser escolhido por Deus sem antes passar pela rejeição não tem como ser chamado por Deus sem antes passar pela rejeição da vida José foi violentamente rejeitado pelos de casa seus próprios irmãos venderam a ponto de querer matar mas pastor Marcelo rejeitado na sua própria casa dentro da minha própria casa seus irmãos venderam queriam matar mas José colocou no seu coração eu fui rejeitado pelos meus irmãos dentro da minha própria casa mas uma hora eu serei aceito em algum lugar o ambiente não define o que Deus tem para a sua vida ai Jesus eu posso ser rejeitado aqui eu posso ser rejeitado ali mas em algum lugar alguém vai me aceitar quem me entende aqui irmão quem me entende aqui quem me entende aqui eu quero dizer que não é para você chutar o balde nem jogar os pontos fora e nem desistir de tudo porque foi rejeitado aqui foi aqui rejeitado e aqui não, não, não fica tranquilo em algum lugar nessa vida você vai se deparar com alguém que te aceite que te faça feliz que te faça bem que seja seu companheiro sua companheira seu braço seu amigo seu fiel em algum lugar da vida aperta a mão do irmão pelo amor de Deus alazar afaio fala como duas pessoas aguenta firme as fases da vida porque da fase da rejeição virá a fase da aceitação aguenta firme não permita que uma rejeição trave a sua vida e a sua trajetória eu sinto uma unção de Deus aqui gente renovadora tem um renovo aqui pra nós igreja esse complexo está saindo da vida de alguém aqui hoje agora nesse momento eu paro a mensagem aqui pra profetizar e no nome diz Jesus que esse complexo é arrancado da sua vida agora e uma unção especial da parte do eterno Deus está colocando sobre a sua vida respeita os níveis da vida respeita os degraus da vida Deus não trabalha com elevador Deus trabalha com escada respeita os degraus da vida respeita os degraus da vida respeita os degraus da vida José passou por isso Davi passou por isso Moisés foi rejeitado Davi foi rejeitado até Jesus foi rejeitado Alguém olhou pra Davi e disse você e sabe qual o problema daquele que é rejeitado como o Felipe é que a gente é tão baqueado com a rejeição a gente vamos ter um pergaminho aqui na minha frente a gente é tão baqueado com a rejeição da vida pro repito do Márcio que depois quem falou você quem é você quem é você quem é você mas existia uma coragem no rejeitado não eu vou guerrear com esses gigantes mas o problema tá aqui é que todo rejeitado ele quer fazer de tudo pra agradar quem o rejeita pra mostrar quem ele é não precisa sabe como aqui Davi veste essa armadura todo rejeitado não quer agradar quem o rejeita quer mostrar pra quem o rejeita que não é como ele pensa então vai querer agradar como se submeta ao que eu te mando ao que eu tô te falando porque você não é nada então vista essa armadura aqui Davi só que tem uma coisa irmão Deus não deixa nem você andar quando você é dependente de armadura humana Davi colocou vai mano mano tô muito arrepiado aqui porque Davi colocou a armadura e nem do lugar conseguia sair porque não cabia nele tem armadura que não cabe em você levanta a mão porque eu sinto a presença muito forte da revelação do Espírito de Deus aqui não queira vestir o que queira colocar em você não vista o que querem vestir você não se submeta ao que querem que você seja seja você em Deus importa o que Deus acha de você vem com uma pedra vem com uma funda vem com uma pedra vem com uma funda vem com uma pedra vem com uma funda eu não quero armadura pra você eu não quero espada pra você eu não quero escudo pra você eu quero pedra eu quero fundo eu quero pedra eu quero fundo eu sinto Deus aqui nessa palavra para de se humilhar para de se meter se sujeitar para de se maquiar para de se vestir com aquilo que não é teu para querer mostrar algo que não é você para agradar alguém tu não beber a saia só porque estão te rejeitando não não tem que se importar com o que acham com o que falam importa o que Deus acha de você importa o que Deus fala de você importa é que lá atrás tu matou um urso e ninguém viu tu matou um leão e ninguém viu é desse que eu estou falando é dessa que eu estou falando alguém que tem valor pra Deus você quer me vestir uma capa pra que todos vejam mas eu matei um urso sem ninguém ver você quer me vestir uma armadura pra que as pessoas vejam mas eu matei um leão quando ninguém viu continua fazendo sem que ninguém veja porque a tua honra não vai ser de armadura Deus tem uma coroa meu Deus que mistério é esse gente eu estou debaixo da revelação de Deus aqui não, não, não não era pra domingo a mensagem era pra hoje não era pra domingo a queira de lotada era pra hoje o tratamento é pra hoje o conserto é pra hoje o renovo é pra hoje o renovo é pra hoje Filho de uma prostituta Você, ah não, você é filho de uma prostituta Você não faz parte dos nossos aqui Você, irmão? Não, não, não é bem-vinda com o nosso bem, não Vaza Some daqui Mas por que, irmão? Por que, irmão? Por que, irmão? Por que, irmão? Por que você é filho de uma prostituta? O lugar que eu nasci Olha pra mim aqui, por favor O lugar que eu nasci A família que eu nasci Não determina quem eu serei Eu não sei em que ambiente familiar você nasceu Eu não sei em que ambiente familiar você nasceu Não sei se você foi rejeitado desde o ventre Não sei se a mãe de alguém aqui Socou você dentro da barriga Pra que te matasse E você aqui não estivesse E quando nasceu Foi rejeitado pela mãe, pelo pai Deixá-lo de lado Deixá-lo de lado Eu não sei se eu estou pregando pra alguém aqui dessa forma Filho de uma prostituta Eu não sei se alguém que nasceu aqui Nasceu de uma família totalmente idólatra De outras religiões Não sei se tem alguém aqui Que foi largado pelo pai Largado pela mãe Criado pelo tio, pela tia Pelo quem for Por causa da rejeição Isso não pode determinar a pessoa Que você vai ser em Deus Muitos aqui já foram ovelha negra da família Eu era Na minha família de parra de pai Eu era ovelha negra Eu era aquele Que só fazia besteira Que não tinha futuro Eu era aquele Que trazia tristeza pra família Viana Família Viana Eles eram uma vergonha pra família Viana Família com muitos Homens de Deus Mulheres de Deus Pregadores, pregadores, pregadores Pregadores, pregadores Nasci Maricá, fui criado na lagoa Em Magé Muito humilde na família E debandei E debandei Desviei Virei ovelha negra Mas teve um dia que Eu resolvi cair em si E mudar aquela minha história Naquele meu momento E quando eu resolvi mudar Deus se manifestou na minha vida Quando eu entendi Quando eu entendi quem eu era Eu não coloquei Eliseu no mundo Eu não coloquei Eliseu no mundo pra isso Eliseu não é o que estão falando Elias, Eliseu não é o que estão falando Ah irmão, nada como o tempo Nada como o tempo Hoje Sou o único pastor da família Pastor de igreja Tive a honra de consagrar o meu pai Hoje a minha família pede oração Hoje a sua base da minha família é Viana E fiz questão de carregar no meu nome Eu podia carregar no meu nome Eliseu Dutra Não estava feio também não Mas eu fiz questão de carregar no meu nome Eliseu Dutra Viana Eu não sou o que falavam que eu era Segura a mão do seu irmão Levanta a mão dele no céu Segura a mão do seu irmão Sustenta a mão dele Fala com ele Não importa da onde você veio Não importa da onde você veio Não importa de qual rejeição você veio Se mãe rejeitou Se pai rejeitou Se parente rejeitou Se amigo rejeitou Se amigo rejeitou Isso não define quem você será Não define quem você será Não define quem pode glorificar Quem pode glorificar ao Senhor por um momento Um minuto de glória porque Deus está curando na casa Um minuto de glória porque Deus está cuidando da casa Um minuto de glória porque Deus está cuidando da casa Um minuto de glória porque Ele está tratando mente e coração E dizer esse é meu filho que minha alma compraz Esse é meu filho que eu tenho prazer Esse é meu filho que eu tenho prazer Para tudo você seria um derrotado Para o mundo seria mais um Um traficante, um bêbado, um cachaceiro Um drogado Mas pra mim eu tenho prazer em você Você é minha alegria Olha onde você está Olha onde eu te coloquei Dinheira pra você estar aqui Dinheira Olha quem você é hoje irmão Eu esperava onde você está hoje Fica pra nós Você estaria aqui onde você está hoje Materialmente falando Espiritualmente falando Seja qual for a área Olha o que você tem Não, não pode definir o que você vai ser na vida Você pode mudar isso Mas toma as outras rapazes Não consegui nada ainda Dá tempo Dá tempo Dá tempo Já caminho pro final O Jefeté foi expulso Da própria casa Olha pra mim Mas o Jefeté tinha tudo pra se vitimizar Jefeté tinha tudo pra se vitimizar Tinha tudo pra se unir Pra onde ele foi E ser igual eles Levianos Baderneiros Bagunceiros Bandidos Tinha tudo Ah, já que minha família Me tratou assim Também eu vou virar Você também O satanás Eles não acham que eu sou assim Então eles vão ver eu assim Eles não acham isso Então eles vão ver isso em mim Aqui Deus está aqui Deus está aqui gente Deus está aqui gente Porque ele tinha tudo pra se vitimizar Tinha tudo pra carregar uma culpa sobre ele Olha de quem eu sou filho Ai, eu sou filho de uma prostituta Ele tinha tudo pra carregar uma culpa sobre ele Me bastou Eu carrego uma culpa sobre mim Como é que eu faço pra me livrar dessa culpa? Aprenda a se intercuar E lidar com seus próprios erros E em lugar do peso da culpa Assuma responsabilidade Troque culpa por responsabilidade Não carregue isso em você E o vitimismo, pastor Vitimismo é como se fosse uma doença Que nos acomete em momentos da vida E ela não é provocada por nada E nem ninguém A não ser nós mesmos Dependência excessiva dos outros Visão distorcida cerca de si Ignorância aponta ao seu verdadeiro potencial Qualidades e dons Preguiça física, mental e emocional Atribuir a má sorte a todos Menos a si mesmo Desinteresse por novos conhecimentos Ausência de amor próprio Falta de motivação pra entregar mais do que lhe pede Opção por viver esse queijão de tudo e de todos Negação das próprias competências Tudo é difícil Pra mim não dá Eu não consigo Autossabotagem quanto à excelência Intelectual e emocional que Deus se deu Existência, mudança Eu não consigo sair do lugar Pessimismo Exposição desnecessária Da sua própria miséria Eu profetizo pra essa igreja Que esse ciclo encerra hoje Você vai produzir em nome de Jesus Você vai ser feliz em nome de Jesus Você vai dar frutos em nome de Jesus Ele foi expulso Ele foi expulso Aí quando chegou na terra Foi líder Alguém vai reconhecer Alguém vai te valorizar Não foram os de casa Mas alguém me conheceu Tem que ser chefe Quando o pau quebrou E precisaram dele Dentro da família Dentro dele Quem foi buscado Foi os irmãos Foram os experientes Os anciãos Foram buscar Jefité Lá na terra Que ele estava expulso Precisamos de você Tudo bem Eu até vou Mas eu volto Como chefe Levanta a mão Que eu vou liberar Uma palavra pra vocês Veja Você não precisa De padrinho Você precisa De Deus Você não precisa De padrinho Nessa terra Por mais interessante Que seja Mas você é totalmente Dependente De Deus Onde você estiver A mão dele Vai com você Você pode glorificar Ao Senhor E agora Precisaram dele Fica de pé Que eu vou ter que me dar Alguém precisa dele De evitê Nós precisamos De você De evitê Nós precisamos De você Jefité Nós precisamos De você E eu quero orar Por alguém Aqui hoje Eu podia trazer Alguém aqui na frente Prometer essas lágrimas Que estão rolando Seus olhos aí E chamar você Aqui na frente Mas não Eu quero que Aonde você esteja Eu quero orar Eu quero orar Eu quero orar por você Eu quero pedir A Deus por você Para que esse complexo Venha sair da sua vida Você é valoroso Você é valente Não 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 Chega de valorizar Os defeitos que colocam você Valorizem a qualidade sua Que você sabe que tem Não 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 vai prevalecer sobre você Os defeitos Vai prevalecer sobre você As qualidades Todo aquele que é chamado por Deus Vai ser perseguido na sua casa Todo aquele que tem um chamado por Deus Vai ser perseguido na sua família Vai ser mal visto na sua casa Vai ser mal visto na sua família Com José não foi diferente Com Davi não foi diferente Deus fala na minha boca Para falar para você Ainda que tu seja mais um José Ainda que tu seja mais um Davi Ainda que tu seja mais um Jefité Suporta o peso da chamada Suporta o peso de um escolhido Suporta o peso de um escolhido Não é fácil ser escolhido Não é fácil ser escolhida Tu podia estar no mundão Vivendo de qualquer maneira Da maneira mais fácil possível Mas já que você escolheu Está na presença de Deus Suporta o processo Porque o que Deus tem pra você Não é uma armadura O que Deus tem pra você É uma coroa que te espera É o céu que te espera Aguenta, fica, me diz o Senhor Aguenta, fica, me diz o Senhor Aguenta, fica, me diz o Senhor Aguenta, fica, me valorize Quem você é Você sabe quem você é Você sabe quem você é A minha oração aqui agora É que Deus olhe pra nós e diga Eu tenho prazer nele Eu tenho prazer nela Ainda que o mundo rejeite Ainda que o mundo rejeite Eu não sou rejeitado pelo céu Ainda que o mundo me deixe Eu não sou deixado pelo céu Ainda que o mundo não me abrace Eu sou abraçado pelo céu E a história de Jefe Té se resume nisso Em outras palavras Cuida bem de mim hoje Porque tu não sabe quem sou eu amanhã Aleluia Não é vingança essa frase Mas é o que eu tô pregando aqui Então eu queria que você desse um abraço Em duas pescavas, segura Dê um abraço em duas pessoas E diga Cuida bem de mim hoje Porque não sabe quem sou eu amanhã Dá um abraço nele Vai, diga Cuida bem de mim hoje Não sabe quem sou eu amanhã Cuida bem de mim hoje Não sabe quem sou eu amanhã Cuida bem de mim hoje Não sabe quem sou eu amanhã Aleluia Aleluia Olha o renovo de Deus na casa 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 Essa rejeição não te atinge mais Rejeitado na terra Nós aceito no céu